Também na cidade dos 100 detentos da penitenciária Francisco Floriano de Paula Paca, no distrito de Vila Nova Floresta, que tem de voltar à unidade no dia 27, quinta-feira, um foi encontrado morto dentro de um banheiro no bairro Jardim Pérola. Vamos saber desse caso ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. A gente noticiou aqui na sexta-feira sobre esse benefício concedido pela vara de execução penal da Justiça de Governador Valadares e agora, nesse fim de semana, a gente fica sabendo que dos 100 detentos que tiveram esse benefício, um acabou morrendo. Boa noite para você. Isso mesmo, Saulo. Boa noite para você. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Esse caso foi registrado nesse final de semana em Governador Valadares. Conforme a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Everton Meirelles Vieira. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado caído em um banheiro de uma residência. A vítima havia saído recentemente da penitenciária Francisco Floriano de Paula, estava usufruindo do benefício da saída temporária. Uma testemunha contou para os policiais que horas antes do corpo ser encontrado, ouviu o momento em que esse rapaz havia chegado à residência procurando por familiares e pedindo por ajuda. Junto ao corpo, havia várias marcas de pegadas sujas de sangue. O pai da vítima foi até o local e foi quem fez o reconhecimento do corpo e disse que o sangue seria de um ferimento que ele tinha no calcanhar. A polícia disse que não houve sinais de violência encontrados no corpo que passou por perícia da Polícia Civil e, em seguida, foi encaminhado ao IML de Governador Valadares. O caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo.